Oi, meu nome é Carol, eu tenho 15 anos e eu fiquei sabendo que eu sou a pessoa mais nova aqui na escola e que, nossa, eu estou muito divertindo, estou adorando as palestras e eu sou uma palestra da vida que eu fiz, a palestra é do desenvolvimento e quando eu crescer eu pretendo trabalhar na área de programação mas ainda estou na área de aprender, né, mas fazer mesmo não fazer, mas está muito bom aqui e eu pretendo que tenha mais energia porque aí eu vou iniciar aqui de novo, eu adorei